Fala, galera! Aqui é o Avot, e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Feed and Grow Fish. E, mano, no vídeo de hoje eu vou jogar pela primeira vez com o jacaré ou com o crocodilo anão. Mano, olha que massa esse jacarezão. E seguinte, cara, tá vendo tudo esse mar, esse rio, sei lá, essa lagoa gigantesca na minha frente? Que isso, velho? Que isso, mano? Uma mega de uma bugada? Tá vendo essa mega dessa lagoa desse... Mano, parece um oceano, né? Que isso da hora que eu olho aqui, buga? É onde eu vou me aventurar e vou tentar eliminar o Megalodon e aquele jacarezão pré-histórico. Então deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Comente aí qual peixe ou qual animal você quer que eu jogue aqui nesse jogo maneirão. Bora lá, bora entrar no mar e vamos nos aventurar, cara. Bora com tudo. E lembrando que, mano, olha isso, vamos ver. Ih, eu não acredito nisso que eu vou morrer, mano. Cara, sai fora, vou ter que fugir. Nossa, nossa, eu vou morrer, galera. Ih, pra vocês verem que, mano, o jacaré é fraco. Ele é muito fraquinho, bora voltar. Tô aqui de volta, olha esse jacarezão nadando. E, galera, mano, já morri aqui. Entrei no mar, morri pra vocês verem que não vai ser fácil ficar gigantesco e eliminar o Megalodon e o jacaré pré-histórico. Esse jacaré aqui é o jacaré anão. Ele não é aquele jacarezão forte não que vocês conhecem, não, cara. Ele é fraquinho pra caramba. E, mano, pra chegar lá pro level 50, 60, 100, eu vou ralar muito, cara. Vai ser bem difícil, mas como em todo vídeo, o Abut vai tentar e vai conseguir, galera. Então, fique comigo, deixa o like, se inscreve no canal. E vamos comendo ouriços do mar com o meu jacaré anão. A desvantagem de jogar com esse jacaré. Primeiro, a mordida dele é super lenta. Olha isso. Olha que lenta a mordida do jacaré, cara. E outra, ele precisa respirar. Ele não é um peixe, ele é um jacaré. E a cada tempo, esse cara aqui precisa voltar pra superfície e respirar. Ó. Caraca, tô comendo pra caramba aqui e não passei de level ainda. Ih, será que eu tento comer? Não, sai fora, tartaruga. Aqui. Ih, rapaz, ó. Mano, esses peixinhos aqui sempre me ajudam. Tá vendo ali, ó? Preciso respirar. Então, eu venho aqui, respiro. Caraca, deu um mega de um pulo. E volto. E já dei certo aqui porque eu achei esses peixes... Ih, que susto, cara. Achei que ele já era um peixe gigantesco. Vocês viram que eu morro pra qualquer peixinho, né? Peguei. Mano, sorte que esses peixes aqui são fraquinhos. Porque até agora, nem no level 2 eu tô. Que mordida lerda, hein, amigão? Level 2? Level 2. Ih, aquele peixe ali não foge. Pelo amor de Deus, mano. Ih, ele vai vir pra cima de mim. Ah, cara, eu não acredito nisso. Vou ter que sair. Sai, 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 sai. Sai rápido. Não, ah, mano. Eu não acredito nisso. Sai. Caraca. Me salvei porque eu saí do mar, mano. Caraca, velho. Olha, olha minha barriga. Olha isso. Ixi, buguei tudo. Olha, cara, eu tô ferido. Você tá louco, mano. Caraca, o jacaré até agora tá sendo peixe... Não é peixe, né? O anfíbio mais difícil de jogar. Vamos ver se esse peixe não tá aqui. Caraca, cara. Eu nunca pensei que eu ia jogar com medo daquele peixe fraco, velho. Mais uma estrelinha pra gente garantir o level 3 finalmente. Galera, é o seguinte. Pro vídeo não ficar chato, eu vou chegar no level 10, level 9, sei lá. E já volto. Eu volto porque eu quero explorar o oceano e não quero ficar só comendo estrela do mar e uris do mar. Alguns momentos depois... Cheguei no level 10. E, mano, agora eu acho que eu tô preparado pelo menos pra comer aquele peixe lá que tanto me encheu o saco e fez eu sair do mar. A primeira coisa que eu quero fazer é comer esse peixe, mano. Ele, pelo jeito, sumiu. Porque eu tava upando aqui, comi um milhão de estrela do mar e o cara não apareceu. Acho que ele ficou com medo, porque eu cresci um pouquinho, né? Ô, mano, cês tão... Sai fora! Olha só, cês tão... Engole, engole. Ah, mano, cê tá louco? Tá querendo matar minha amiguinha tartaruga? Não mexe com a minha amiga tartaruga, não. Ah, agora é a hora da verdade, galera. Olha lá o peixe que me eliminou. Pegou! Caraca. Ah, vou eliminar ele. Ah, rapaz. O problema desse peixe... Caraca, eu tenho que respirar. É que ele tem um dano muito alto. Então, se ele pegar pra te morder, cê tá lascado. Só que a vida dele é muito curta, né? Então, duas mordidas, três mordidas e eu eliminei ele. Tá certo. Achei a minha nova presa, aquele peixe bestão lá. A outra aqui, ó. E aí, bigão? Ah! Três mordidas e ele é eliminado. Quase level 12. Nossa, cara, esse peixe ali é muito forte. Ih, ele vai vir pra cima de mim. Também... Ih, sai fora. Butch, o que você tá fazendo aí, cara? Com o jacarezão level 11? Caraca, ele nada rápido também, hein? Pegou. Boa. Vai chegar no level 12. Beleza. Caramba, velho. Tá infestado. Nunca vi tanta tartaruga nesse jogo. E agora, eu vou ter que achar o tubarão-baleia, galera. Mano, socorro. Nossa, lascou. Ih, vai vir pra cima de mim. Ah, cara, eu não acredito. Ih, desistiu. Caramba. E, mano... Não, pega o loto. Não, vou morrer. Nossa, cara, como assim? Tá vindo. Meu Deus. Não consigo ver nada. Desistiu. Caramba. Jacaré, você tá avisado, hein? Tá bem? Tanto de carne que você tem. Tá. Pra aquele lado, a gente não consegue ir. Mano, eu vou matar uma tartaruga. Galera, tentei. Mas não vai dar, não. Eu vou ter que comer uma tartaruga, mano. Elas dão muito XP. Infelizmente, elas eram minhas amiguinhas. Agora já era, né? Agora, se ela queria ser minha amiga, vai ser mais. Essa minha, ela tem muita vida. E a minha mordida é muito fraca. Sempre olhando em volta, porque se aparece... Ih, eu tenho que respirar. Tomara que... Ah, eliminei ela rapidinho. Ó, cara. E volto pra respirar. Foi demais. Se eu não respirar, galera. É o bom, fi. Caraca, e se eu caçar lagartão, mano? Olha só. Eu nunca caçei nesse jogo esses lagartos. Eu vou caçar lagartos. Só me faltava eles me matar. Daí eu desisto de jogar, né? Caraca, velho. Pela primeira vez, eu tô caçando lagarto. Olha isso. Mordi. Caçando lagarto. Caraca, eles dão muito XP. Eles são super fraquinhos. Mano. Depois de um ano jogando esse jogo, descobri que o lagarto é uma fonte de alimento perfeita, cara. Cheguei no level 15. Tem mais? Tem mais lá, ó. Ó, dois lá, ó. Aqui é um lugar muito perigoso. Muito perigoso mesmo. É cheio daqueles peixes lá que só matam no level 30, 40. Era aqui. Caraca, velho. Nossa, eu tô tirando 100. Nossa, nasceu outro. Caraca, velho. Que fonte de alimento, hein? Quase level 16. Aqui tem muito... Olha... Ih, ó. Nossa, aquele peixe é muito forte. Não adianta, galera. Corre. Corre porque ali não é o teu lugar. Mano, eu sei que por aqui tem aqueles tubarão-baleia. Ele. E é esse cara aqui, mano. É muito bom se alimentar dele. Ih, já tem um cara ali pegando. Puts, velho. Vão tentar. Ih, errei a mira ainda. Mano, o problema... Calma. É que aquele cara que tá ali do lado... Se ele quiser, ele me elimina. Ele é muito forte. Mas eu preciso. Eu preciso caçar esse tubarão-baleia. Pela minha sobrevivência. Aí, ó. Pela minha sobrevivência, eu preciso. Levo 22. Pra vocês verem, galera. O Abu te dá dicas. O que que você faz? Se você joga com um peixe fraco, você acha o tubarão-baleia e tenta eliminar ele. Se você eliminar ele, você tá feito. Ó, come tudo. Cara, comei tudo, mano. Calma. Mano, vou caçar aqui. Vou caçar aqui. Agora tá feito. Se você chegar no level 20, você tá feito, mano. É, jacarezão. Você do nada ficou forte, né? É isso daí. É o poder do tubarão-baleia. Level 26. E esse daqui? Eu não consegui te pegar, né, cara? E agora? Agora você foi. Mano, do level 15 pro level 20 muda muito. Você fica muito mais forte. Fica muito forte. Que engraçado esses peixes e dinossauros aqui, que eles são bestas pra caramba. O que é isso, mano? É outro x-pe... Que susto, cara. Achei que era outro jacaré. Era a minha sombra. Caraca, o jacaré fica grande. Ele fica ruim de mexer, hein? Mano. O jacaré tá dominando o oceano. No começo ele é super difícil. Vocês viram. O cara é difícil pra caramba de lidar. Só que, mano... Depois do level 20... Você tá feito, mano. Que isso? Tô tirando 500. A mordida dele tá muito forte. Uma coisa que eu tô achando estranho é que eu nunca vi esses peixes aqui. Esses peixes dinossauros nessa região. É a primeira vez. Nossa! O jacaré pré-histórico. Pelo amor de Deus. Se eu morrer agora, acabou, né? Uma hora de jogo perdida, velho. Caramba, cara. Tá o jacaré pré-histórico e aqueles peixes que não são daqui estão aqui? Alguma coisa eles mudaram. Cadê ele? Ah, não. Esse aqui não é o jacaré pré-histórico, mas ele é forte. Ih, tá ali, mano. Pô, jacaré. Se morreu, morreu. Esse daqui... Ih... Caraca, quase. O cara é forte, hein? Agora, o jacaré pré-histórico. Não é a hora de tentar eliminar ele ainda. Vamos pro gelo, galera. Vamos pro gelo, porque eu quero eliminar a baleia e ganhar uns, sei lá, uns 20 levels. Que susto, tubarões, baleia. Toda vez vocês me assustam, né? Caraca, mano. Se eu caçar uma orca... Ah, rapaz. Vem cá, orquinha. Caraca, eu vou por vida só, mano. O jacaré é... Ih, o que é esse barulho? Que susto, velho. O jacaré é muito fraco no início, mas depois ele fica super forte. Vamos atrás da Mob Dick. Se eu não ficar entalado aqui, né? Vamos atrás da Mob Dick. Que é o... O bicho aqui, o animal, o peixe que dá mais XP. Caraca, velho. Eu recebo esse alerta que esses peixinhos besta... Tomara que o jacaré não congele, hein? Mob Dick. Se você aparecer... Ah, ela aqui. Nossa, dei de cara com ela. Caraca. Vai, vai, elimina. Mano, eu dei de cara com a Mob Dick. É a coisa mais difícil do mundo é achar ela. E eu achei level 36. Eu fui até o level 42. Vocês veem como que é o peixe que mais dá XP. Vai também é o maior, né? De tamanho maior. E só tem, eu acho que, dois peixes mais fortes que ela. Outra. Nossa, fazia festa. O Megalodon é o mais forte. Depois o jacaré pré-histórico. E depois eu acho que é ela, mano. E eu achei bem o lugar que ela nasce, hein? Vou fazer a festa, galera. Achei. Olha isso. Bem o lugar que ela nasce, mano. Mob, que isso? Vou até mudar a visão, ó. Ó. Ha, ha. Foi. Caraca. Cadê ela? Vai nascer de novo. Caramba, mano. Level 53. Ou seja, um jacaré de 50 metros. Caramba, mano. Olha isso. Olha essa visão. Elimina. Boa demais. Galera, bora atrás do Megalodon? Tá na hora, né? Sai fora, baleia. Não quero mais te eliminar. Você tá muito fraquinha já. Galera, agora é a hora. Agora é a hora da gente achar o Megalodon e o jacaré pré-histórico. O demorado é chegar do level 1 ao level 10. Depois, mano. A hora que você engata, chega no 15, mata o tubarão baleia. Não tem nada que te segura mais. Você domina o oceano mesmo. Não se esqueça. Comente qual peixe vocês querem ver o Abude jogando. Só vê aí tudo quanto é peixe. Tubarão, jacaré, raia. Só não dá pra jogar com a estrela do mar. De resto, dá pra jogar com tudo. E vocês, amigões? Tava morrendo de medo de pegar esses caras, mano. E os caras são uns fracote. Olha o tamanhão do jacaré. Quem diria, hein, jacaré anão? Você era super pequenininho. Vamos lá. Antes que eu precise respirar de novo, né? Que é chato pra caramba ficar respirando. Level 57. O tubarão. Ah, moleque. O cara me deu uma mordida e forte ainda. Vamos respirar. Ó. Cara, deixa eu tentar fazer um negócio. Subir. E dar uma mordida. Que legal. Em busca do famoso Megalodon e do dinossauro. É ele? Que que é isso, mano? Ah, rapaz. Tá querendo dominar o oceano? O dono do oceano é eu, cara. Em busca do Megalodon e do famoso. Ih, rapaz. Achei. Olha lá. Tomada. Pegar ele. Ih, mano. Desse jeito eu vou morrer. Caraca, velho. Que besta. Ih, rapaz. Eliminado. Mano, olha o tanto de XP. Eu preciso respirar se eu vou morrer. Respira, amigão. Jacaré pré-histórico eliminado. Agora é a hora da gente finalizar eliminando o Megalodon. Que é o mais forte de todos, mano. Eliminamos o terceiro mais forte, que é a Moby Dick. Aquela baleia gigantesca. Eliminamos o Jacaré pré-histórico com o Jacaré Junior. E agora é a hora de ele terminar eliminando o Megalodon. Ah, ele aqui. Ah, não. De novo você, cara? Mano, olha o meu tamanho perto dele. Uma mordida ainda não, hein? Duas mordidas. Caraca, três mordidas pra eliminar. Ele é muito forte. Ele é muito fortão. E ele nasce por aqui, porque eu acabei de eliminar ele e ele tava aqui. Em busca do Megalodon level 67. De novo você, cara? Pô, mano. O Megalodon deve estar preso em algum lugar. Caraca, até agora. Eu tenho pouco que eu tô aqui e não elimino ele. Caramba, mano. Nossa, e tem alguém me mordendo aqui ainda. Level 70. Ó o Megalodon. De cara, de cara, de cara, de cara. Olha lá, achei. Eliminei. Duas mordidas. O cara esperou ficar com o level 70? Eu vou morrer de sem ar? Meu Deus do céu. Levanta logo, cara. Parece que eu morri sem ar. Caramba, velho. Mano, eu tô tão grande que eu tomo a praia inteira. Level 72. E você tá vendo que a minha visão tá horrível. Por quê? Porque esse peixe tá... Mesmo no level 72, que não é o maior level que eu já cheguei. Ele tá gigantesco, mano. Porque ele já era gigante. É um jacaré. Ele tá muito maior. Aí, viu carne? Alguma coisa tem. Eu queria sair pra areia. Só pra ver o que que vira. Ó. Olha isso, mano. O que que... O que que tá acontecendo, mano? Eu tô andando. Caraca, eu tava andando. Eu tava andando de pé igual gente. Caraca, velho. Não vou conseguir sair. Olha isso. Tô de pé. O jacaré tá de pé, mano. Galera, se... Cadê? Se você gostou deste vídeo, maneirão. E viu, chegou até o final. E viu o jacaré ficar de pé em cima do mar. Andando pelas águas. Você comenta a nossa palavra secreta. Comente em vários comentários. Jacarezão. Jacarezão é a nossa palavra secreta. Olha que massa, mano. Se você gostou deste vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vou ter lugar pra assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.